Na primeira metade do século XX, nós olhávamos para os Estados Unidos, especialmente pela lente de Hollywood. Uma nova exposição no Museu de Arte Moderna oferece um contraponto excelente ao triunfalismo. Entre os artistas aqui, encontramos nostalgia pelo campo e até medo do progresso. E o mais conhecido artista entre nós desse período é Edward Hopper, um melancólico. Edward Hopper, casa por um rádio, onde o tráque de rádio está tão próximo ao que era uma vez mais bonita e ainda é, mas provavelmente era uma casa mais estética e agora o rádio está tão próximo. As curadoras Kathy Curry e Esther Adler organizaram a exposição American Modern de 150 obras em temas de paisagens urbanas, rurais, industriais e naturezas mortas e retratos. A exposição cobre a arte americana da primeira metade do século XX. A profusão de estilos reflete os primeiros passos de uma cultura que tinha importado o modernismo da Europa com atraso na segunda década do século passado. Como filhos que buscam a identidade própria longe de pais famosos, os americanos celebravam a representação de sua realidade. Mas se há mais do que o realismo atrás das cortinas de Edward Hopper, há mais do que a adesão nacionalista à figura. Encontramos bons exemplos da abstração que mais tarde ia marcar o primeiro movimento de pintura nascido nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra. E nas fotografias vemos sinais da independência estética que crescia com a autoconfiança do país. A exposição American Modern não reescreve história, mas organiza a narrativa de um período de grande transformação. De Nova York, Lúcia Guimarães. Apoio 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 Apoio